E aí você quer sair com o seu carro e aí acaba gasolina nessa parte que beleza que beleza carro que beleza como é que eu vou fazer agora botar gasolina ali velho tem como comprar galão aqui galão aqui ó o valor para o prato da longe para comprar pronto comprei o galão agora como é que eu uso o galão como é que eu uso o galão nessa porra aqui velho que usa o galão nessa merda aqui velho isso aqui é dentro do carro mano não sei se dentro do carro que bota gasolina nessa porra mano não sei como é que abastece esse carro tem que comprar um galão aqui ó já comprei o galão já comprei só que eu tô conseguindo abrir essa tampa aqui para botar gasolina o cara foi que botou o gasolina ali para mim que eu não consegui botar eita porra que que é isso que é isso velho que é isso velho eu vou trazer do meu carro mano não sei eu vou ter que ver isso olha só meu tiro caindo a gasolina tá um real ainda bem que a gasolina tá um real velho aproveitar aí o cara mano foi cara deixa eu guardar essa porra aí só dá prejuízo eu vou tentar vender essa porra aí pegar uma kawazak eu ganho mais dá muito prejuízo aquele carro lá vai tá prejuízo demais lá 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 começando mais um videozinho com vocês essa terça aí né é um vídeo de um sete depois onde mta um sete eu vou fazer dois vídeos de mta na semana e hoje que que a gente vai fazer mecânicos 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 vamos ganhar uma grana ué isso aqui é novo né não tinha antes aqui não que isso aqui agora velho que que isso aqui vai mudar a garagem de lugar mano agora é aqui ó rapaz que massa velho tá grande aqui velho ó ficou maneiro ficou maneiro carai se tivesse como desmanchar em se tivesse como desmanchar será que não tem não velho é que aqui não tem como desmanchar carro deixa eu só achar alguém aqui ué mudou de novo mano a prefeitura não é mais aqui não o irmão aonde que foi a prefeitura é lá em lv mas onde que é isso em cima lá vixi mano tem gps tem gps é um bagulinho amarelo no gps deixa eu ver nossa a prefeitura mudou de lugar velho nossa para chegar lá agora vai ser osso velho eu não racetei mano eu vou ter que ir na sorte valeu valeu eu vou tentar chegar lá em cima lá valeu valeu porra mudou pra caralho agora velho em outro lugar como que eu vou chegar lá acho que eu sei acho que eu sei não sei se tá ficando com fome aguenta eu aguento eita caralho fecha bonito velho vai acho que até porque ele tá na mão certa eu tô errado eita porra eu tô muito na mão errada aqui velho essa moto é bonita em mano eita e isso tá falando que eu não tenho passaporte mano nossa ideia que aconteceu eu não entendi nada velho eu caí da moto olha isso que parada é essa aí que parada é essa aí mano bateu na minha moto aí BN2002 que que é isso aqui mano essa palhaçada velho bateu na minha moto assim tá louca a gente não entendi foi a nada ali agora vou passar ali batinho sem que velho tem que lá na prefeitura comprar a cidadania da cidade aqui aparentemente caraca mudou mesmo as paradas aqui mano não sabe a minha moto de carro ele é mais rápido que a minha moto velho que mundo isso é verdade isso eu vou pra caralho meu Deus o cara não tá fechando bonito hein aparentemente tá todo mundo indo para a prefeitura vamos lá vou seguir esses cara agora eles vão utilizar essa cidade aqui mano vão aqui no principal ó o ar que é bonito velho realmente aqui é bem bonito bom então agora aqui é principal da cidade ó caralho tá cego aí irmão e porra da próxima jogo da ponte seu trouxa cara doido mano tá doido né aqui ó e aí ó aqui ó lá prefeitura estar aqui eu vou ver como é que a prefeitura aqui 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 ó eita nossa cheia de gente aqui mano oi irmão calma mano vamos frear aí velho oi irmão que é isso que parou no meio da rua aí cara meio da rua que é uma curva velho de moto veio ah tá na prefeitura aqui e cadê 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 ali 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 cheia de gente aqui vamos aqui né mano os cara falaram que é bem aqui com passaportes aqui ó passaporte isso aqui que eu tenho que comprar mano nossa é a cara hein Brasil entrando pedido fronteira passaporte de fronteira dá solicitado nome local três no meu passaporte mano não não vai clica aqui por isso só te assinar aqui ó eu sou eu não tô maluco mano dinheiro suficiente a 10 mil mas tem que dar 10 mil para tirar isso aí velho já tirei já tirei lá outro 10 contas 10 contas e que tá faltando mais os bandidos aí na rua né mas é que tá aqui comigo pô vai lá atravessar aqui então mas a gente tá aqui comigo a gente tem que pagar para tá aqui mano não vai pagar para sair para poder voltar lá para outra cidade para cá aqui valeu a pena tem umas casas aqui agora tá soltando mais os caras de s10 porra eu achei umas casas ali por 35.000 bagulho assim mas tá ainda barato dá para comprar ainda aqui é 35.000 mano eu acho que ela tá ainda mano 35.000 ainda tem uma coisa que eu vou pegar ele o passaporte vai lá você tá ocupado agora eu quero comprar uma também poder me levar eu pegar minha cara o cara tá em mercedes mano tem casa sentindo enfim para depositar dinheiro só no banco agora tem que tirar para ser junto posso eu junto com você para eu comprar a casa também né e aí mano eu vou mostrar o que eu vi mano que já compraram aí calma aí pera aí vou pagar o passaporte aqui calma aí vem aqui deixa eu assinar de novo né cara não aceitou silva pronto ae pago apago 10.000 passaporte cadê o cara vamos lá vamos lá vamos lá mano minha moto eu tive que sair do jogo voltar minha moto sumiu vou ter que pegar na garagem depois de novo então deixa ele com cara ali vai cadê seu carro pegar aqui na garagem aqui a garagem aqui tá pegar aqui vou pegar aqui então não sei vou pegar minha motinha já deixa aquele likezinho caralho caralho puxar o carro dele vamos ver como é que é o carro dele eita mas mercedon é sinistro vou pegar minha moto aqui também pega aí pega aí caramba quer uma compra pra mim lá vou embora vou embora que ele tem o carro na casa gente é o carro que é top mano eu vou trocar meu carro meu lancer velho caralho mano quer que eu pego o meu carro ali caralho acabou a gasolina né eu vou pegar meu carro ali porra aí ele vai dirigindo calma aí vou ali no subar ali demorou demorou só deixa eu não acampar aqui putz acabou a gasolina do cara mano Pior que eu tenho, calma aí, calma aí, calma aí que eu tenho gasolina aqui Ah, porra, explodiu alguma coisa ali atrás ali, velho Onde é que tem essas casas que ele tá falando aqui, vale 34, 35 mil, eita Será que aqui são as casas que ele tá falando? Se tiver casa perto da praia, seria... Olha aqui, eu acho, cheio de casa Olha umas casona, velho, vou pegar umas casas sinistras aqui, velho Eu quero pegar a casa mais cara que tem, mano, acho que eu tenho dinheiro pra comprar Um casarão ali, ó, cheio de casarão aqui, ó Tem até quadra de basquete dentro das casas, mano Caraca, olha que top, velho Olha esse casarão aí, tá vendo não? Ih, tem aqui, ó Rapaz... Aqui, parça Casarão aí, deixa eu ver aqui Aqui, ó, cheguei aqui pra você ver como ela é por dentro Mas essas casas tem garagem mesmo, mano? Tipo assim, nenhuma casa tem garagem, mano Você não vai conseguir guardar o carro, mano Pode crer, pode crer Mas deixa eu te perguntar aqui Aqui tem praia aqui perto não, daqui vem de casa Tipo, casa de praia Casa de praia, mano Puta... Eu acho que aqui perto não vai ter não, cara É esse bairro aqui mesmo, né? Mas tipo assim, eu recomendo comprar casas assim, ó, mano, ó Tipo assim, essas casas assim, ó Essas grandonas aí são 400 mil, mano Essas daqui assim, ó Vem que... Olha o precinho dela aqui, vem que ver, ó Caramba Olha como que ela é, ó Olha como que ela é, ó Entendeu? Tem como dar uma olhada aí? Olha aí, vamos dar uma olhada aí Olha lá, mano Ah, casinha maneirinha, mano Olha aí, ali que tá É, olha aqui dentro, ó Olha aqui, ó Caralho 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 Você passou pano aí hoje, mano Olha, nossa Vida brilhando, velho É que eu tô vendo você no chão, velho É Um lugarzinho, safe, safe, mano E aquela outra casa lá É, pô Com a grande dona lá É, aquela de 400 mil Deixa eu dar uma olhadinha Como é que sai daqui, ó Vamos ver a de 400 400 essa aqui? Eita, pô, essa daqui que é 400, mano Essa daqui? Essa daqui é assim, ó Essa daqui tá trancada, ó Mas essa daqui, ó Que tem aqui do lado, ó Essa daqui é assim, mano, ó Tipo assim, eu acho que é 400, 500, ó Olha aí, ó 450, ó Ixi, mano Essa aí é dois andares Ah, tem dois andares essa aqui? Não, é outra do lado Lá é dois andares aqui Na próxima que eu vou mostrar pra você Ah, que essa aqui é feia pra caralho, velho Tudo escuro, velho Eu gosto da minha lá, mano A minha eu acho mais da hora Qual que é dois andares aqui? Aqui, ó, que é Caraca, mano Eu vou comprar a casa dessa, velho Tomara que dê pra... Essa aqui não? Era minha, ó Eu vendi ela hoje, ó Eu vendi essa daqui e a minha, ó Era minha, eu vendi ela hoje, ó Vendeu essa daí? É, essa aqui era minha, ó Eu vendi ela hoje Pode criar dois andares? Eu vendi ela, mano É que eu me achei mais bonita Eu vendi essa daqui pra dois andares, ó Caraca, essa aqui Deve ser top, mano Dois andares, velho Olha isso, velho Casa de dois andares Pô, mas dá pra achar uma pulseira hoje, mano Tem umas casas aí ainda Tranquilo ainda Mas... Mas todas as casas estão diferentes no interior? Tem... Tem umas que é roxa Eu quero ver uma casa top, mano Casa top, vamos ver Tem uma casa aqui tipo assim Que é essas casas assim, ó Chega aqui Ó, essa aqui mesmo Tá vendo, ó Essa aqui dá pra você comprar, ó Quatrocentos mil, ó Mano, tem uns apart... Mano, tem uns apart... Volta aqui atrás aqui nessa rua aqui Eu acho que tem ainda daquela grandona venda por quatrocentos mil... Três e cinquenta Porque essa é maior, né, mano? Aí por cima de quatro Eu acho que todas essas casas aqui Tem dois andares também pra lá Três e boiola Essa casa rosa aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Porra Vamos dar uma olhada Essa aqui já é quinhentos mil, né? Deixa eu ver Deixa eu ver É, só tá meio bagunçado o quarto Mas é mais da hora Essa daqui Os quartos tá meio bagunçado Ó o banheirão, mano Que tamanho do banheiro, velho? Lá em cima, lá em cima Deixa eu ver lá em cima lá, velho Lá em cima Carai, tem dois quartos aqui em cima Olha isso, mano Isso aqui é da hora também, hein? Top, top Já tem mais alguma coisa aqui, né? Isso aqui é tranquilo, né? Dá pra jogar uma bolinha Carai, casarão, velho Imagina fazer uma festão aqui dentro, hein? Isso é louco Olha a cozinha aqui, mano Tá louco, velho Ó, ó, não Se liga no piso da cozinha Brilhando, velho Que isso, velho Dá pra ver o reflexo Eu acho que eu vou comprar uma casa Olha dessa aqui, mano Aí que dá, mano Nós tem que dar uma volta aqui, tá ligado? Pra não achar ela Não, mas essa aqui já dá pra comprar, tá ligado? É que eu tô pensando fazer o quê? Investimento Essa aqui tá comprada, tá bom, pô? Mano, eu acho que quem não comprou, mano Foi lá pro fundo, ó Tem que dar uma procurada aqui, ó Ah, não dá pra comprar Tá, comprada Quando tá azul, tá comprada Quando tá azul Só quando tiver assim, ó Verde, ó Ó, aqui tá azul Quando tiver verde, mano Que você quiser comprar ela Quando ela tiver verde Pode crer Então vamos ver alguma verde aí Atrás da Cipá tem, mano Uma Eu tenho que ir lá pegar a moto, então Vamos lá pegar a moto, ó Lá, lá tem bastante Vamos lá pegar a moto Vamos lá pegar a moto Eu te mostro lá Caraca, mano Eu vou comprar uma casona dessa aí, velho Essa aqui tá 600 mil Caraca, mano Caraca, mano É essa que eu vou comprar, mano É essa aqui que eu vou pegar aqui Isso aqui que é a casa, mano Essa é a casa Caralho, personalizada de guerra, hein Porra Caraca, mano Olha isso aqui, velho Exércitozão, hein Que isso Coisa toda do exército, velho Eita, porra Eita, porra Aquela cifada ali Tá de boa Ó, então Ó, curti essa casa também, mano Compensa Ó Tem até um canhão aqui, porra Pela janela Tem até um canhão, velho Dá pra proteger, velho É, mano Tem um canhão aqui, porra Vai pagar, porra Já fica aqui atrás aqui, ó Dá uma missa na cabeça Que? Pega, ninguém rouba Mano, essa daqui tá na lista, tio Ah, mas a imboniteza Eu acho que aquela é mais boa Deixa eu ver essa outra aqui do lado 600 mil também Vamos ver Solta aí Ah, mesma coisa, é Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Mesma Mesma Essa aí já foi comprada Essas casas aqui Já, mas essa aqui é mais personalizada Ó, portãozão É, essa daqui é mais Vamos ver, vamos ver Essas aqui já tá de boa Vamos ver as outras lá que você falou Lá na outra rua Vamos lá na outra rua Carai, que foda aquela casa ali, mano Toda personalizada, tio Segue aí, segue aí Vambora, vambora Vambora Na outra rua que ele falou, velho O negócio tem de duas casas ali É 600 conto, velho 600 conto é dinheiro, velho Agora é minha grana quase toda, mas É investimento que depois eu posso botar pra vender por um milhão, velho Aqui ó, condomínio de luxo, eita porra Comprar um negócio de golfe, mano Comprar um negócio de golfe ali, velho Essa rua aqui é inteira, ó Carai, essa aqui é 700 Essa aqui é 700 Essa aqui é 700, mano Carai, outro nível também, mano É 700, velho Carai, porra Vamos ver quantos quartos Vamos ver quantos quartos 1 750 2 quartos Uma sala Não, ó a cozinha A cozinha ligada à sala, carai Tem um banheirão aqui Olha o banheiro, mano Agora lá em cima, ó Mais um banheiro Ó, ó o quartão aqui Carai Isso, mano Aí sim Eu tô pensando aí Compensa aqui também É, velho Tá, essa aqui é maneirinha Eu gostei dessa De frente pra parada No final do sarro também tem, mano Tem mais aqui no final do sarro aqui, ó Seguindo aqui, ó Tem essa daqui, mano Essa aqui é um burão, essa aqui, parece É, não É diferente Porra Nossa Carai, velho Não, se liga, se liga Diferente, sim Eita, mano Se liga nas escadas Caralho Ó o efeito de cor Gostando dessa aqui, ó Tá de luz aí Tá Tá chamando a atenção, velho Pega o banheiro Pega o banheiro Pega o banheiro aqui Isso é louco Chuveirinho, compra Ó a banheira É louco Vou fazer um investimento nessa casa Curte não Depois eu boto pra vender Um milhão, velho É mais barato Essa aqui Essa aqui é mais Sai mais em conta Ah, eu pensei que era a minha moto A doida Ah, não Essa moto tá lá atrás, pô Aqui é os kitnets, mano Aqui é os apartamentinhos, ó Pode crer Ali é a ala dos caras aqui Meu Deus Cario, mano É porra Pegando duas faixas, pô Caralho Caralho Ah, caralho Ó, essa aqui é diferente, hein Ó, que maneiro essa aqui 550 Gostei dessa, hein Bem iluminada Eu gosto de casa assim, ó Parece que tem sol dentro Vamos ver aqui Essas portas abrem, porta abrem Gostei dessa, hein, mano Ela é um pouco simples Mas ela é bem iluminada, ó Quartinho pra guardar os negócios Pode crer, pode crer, velho Eu vou dar uma volta aí Qualquer coisa eu dou um toque Beleza, dá um toque aí Só procurar aí Valeu, mano Valeu, mano Valeu, mano Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu É, mano, é muita casa, cara Eu não decidi ainda onde comprar, velho Não faço nem ideia Vamos voltar pra prefeitura Que a gente ganha mais Vamos passar por aqui mesmo, mano Vou dar um caminho, né Vou ganhar uma graninha Depois eu decidi que casa eu vou pegar ali, velho Vambora, vambora É só pegar essa retona aqui agora Só não pode acabar com a gasolina, mano Vamos lá pegar o trampo Vamos lá Pelo menos atender dois caras aí Já tá de boa Olha lá A fronteira é liberada Liberaram a fronteira pra mim Vou colocar a parada lá, né Tipo Facada do cara Chegamos 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 Botinha fechada Vamos trampar, mano Agora sim Agora sim Agora sim Vou começar Pegar Vamos ver como é que vai ser a nossa primeira vítima Quem vai ser o cara aí que vai ter que A gente tem que recuperar 10 mil, né Perdemos 10 mil Eu tenho que recuperar 10 mil Putz Meu Deus do céu, velho Ah, coleta de sacanagem, mano Caralho Foram pneu na hora, velho Que isso Quase que eu bato o carro, velho O cara perguntou ali no Twitter O que eu ganho pescando? Aí o outro Peixe Ah, tá errado? Se ele conseguir pescar, ele ia pegar peixe, mano Aí, estamos chegando É pertinho daqui Abre a boca, mano Calma, velho Não, você não fala, pô Tô falando Cadê? Qual o problema? Esse pneu aqui, ó Furou O pneu furou ali, ó O pneu furou, velho Ah, vai ficar barato Você tem outro reserva aqui, pô Só tem que tirar E colocar outro no lugar, mano Oitocentos e cinquenta aí, de boa É, porra Então Passa aí, porra Dois mil e dezessete É que eu tô com oitocentos e setenta aqui, mano Então, oitocentos e cinquenta aí, ó Vai ficar com vinte reais você compra um pão depois Alguém me dá carona aí Como é mesmo? Dois mil e dezessete Aê, valeu Bom trabalho E aí, mecânico? Fala Dá carona aí pra mim, por favor Chama táxi, mano Tem táxi aí, velho Posso dar carona, não Por favor, aí, ó Posso dar carona, não Posso dar carona, não Esse aqui é mecânico Vai lá, vai lá Corre aí, mano Faz exercício Vambora, vambora Pô, é foda, né, mano Eu não vou cobrar tanto também Esse de um... De um... Do lixeiro ali Os caras não tem muito dinheiro, não Bora, bora Pertinho Quatrocentos metros Ainda bem que não tá tendo chamado lá pra cima, velho Tá só aqui na cidade É isso que eu tô gostando, mano Pertinho, pertinho Aqui é a saída, mas também pode ser a entrada Pô, podia ser aquele carrão ali, hein Nossa, a gente recupera agora, velho O dinheiro Ô, mec, arruma completo aí Opa, tranquilo, tranquilo Opa, tranquilo Ó, sem facada, hein Não, aqui o mecânico é bom Não tem facada nenhuma, não, pô Aí tem uns palhaça aí que tá cobrando o cara aí do pessoal Aí é foda Não faz serviço direito Nossa, irmão, cê tá ferrado Esse aqui é o motor cego que tá fumando Beleza, fai Baratinho Amortecedor, dianteiro aqui Motor Que eu tô vendo que tá meio fumando, né O senhor consegue abrir o carro pra mim, por favor É, destrancar Eu cobrava só oitocentos esse motor aí, mano Tá, mas é que tá Você não tem escolaridade superior aí pra tá falando alguma coisa Então, só um segundo aí Tá um só problema Nossa, nossa Eita Pris de mim também, parceiro Caralho Ai, ai, meu Ai, ai Olha, eu comecei a dar um espacinho pra poder ter mais local pra trabalhar aqui, por favor Deixa eu ver aqui, pô Esse mecânico chega aqui em gol, retardado, velho Somo daqui, caralho Não ia dar seu palpite não, irmão Isso, vaza daqui Amortecedor, motor Mano, dá pra recuperar minha grana aqui, velho Nesse carro, hein Motorzinho desse aqui, velho Já era, tipo Então, mano Eu vou... Vou dar o meu... Vou dar o valor aqui Se você quiser, a gente conserta aí, velho É amortecedor e motor É pouca coisa, tá ligado? Certo aí, velho É pouca coisa, tá ligado? É pouca coisa É pouca coisa Então, vai ficar aí pra você É... Oitão, oitão Oitão redondo Oitão redondo Oito mil? É, pô Baratinho, tá ligado? Tô com seis Baratinho, tá ligado? Eu tô com cinco mil aqui, velho Cinco mil e quinhentos Cinco mil? Mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Rapidão, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Rapidão, mano Olha meu bolso Olha meu bolso aí, olha meu bolso Não, tá tranquilo, calma aí, pessoal Dá uma olhadinha aqui, velho É que o motor ali Acho que dá, acho que dá Cinco e quinhentos Ela tá de boa, tá de boa Então acho que dá pra gente dar uma consertada aí Tá de boa Só enviar pra conta 2017 aí, tá de boa Deixa ele enviar o dinheiro Aí, tranquilo Eu vou consertar aqui pro senhor Só um segundo Ah, quase Caralho, mano O cara ia pagar se tivesse, mano Já Tá de boa A gente tá quase recuperando o dinheiro Falta mais, mano Aqui eu vou ter que subir um pouquinho Aqui, cara Deixa eu ver O ruim que é a parada no motor lá atrás Eu tenho que consertar aqui na frente, galera Só tem que clicar aqui, ó Eu não tenho culpa, tá ligado? O motor tá lá atrás, mano Quanto? Quanto? Quanto devem ter? Deixa eu ver aqui, mano Dá uma mexidinha aqui antes Só um segundo Deixa eu ver aqui atrás agora Dá uma ligada aí, irmão Vê se Vê se Vê se bicho liga aí Aê, aê Para aí, para aí Deixa eu ver se tá de boa aqui Aê Tranquilo aí, ó O negócio é o seguinte Como que é carro importado Caso Seu carro quebre aí Nos próximos três meses Você pode tá entrando em contato comigo Tranquilo? Tranquilo? Beleza Aê, só vai tá aí voltando aí De boa Bom trabalho aí É nóis, é nóis Lá 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 Falta só três mil Para me recuperar O cara desse aí sempre tem dinheiro, mano Por isso que eu já fui com um valor um pouquinho alto Eita, nóis, velho Carai, mano O cara ia ter que vender tudo ali, velho Ó, o cara vai tentar roubar, ó Vai tentar roubar ele, ó Eles vão tentar roubar o cara, ó Não consegue porque o carro do cara é rápido Vamos voltar, vamos voltar Por favor, não seja tão longe, não A seta mandando eu vir pra cá O último, hein Não é lá na cidade mesmo, mano Não tem que fazer, não Vai ter que ser lá Vambora, né Comprar um passaporte pra isso Chegamos Ah, fala que tem mecânico ali já não, né, mano Tá mentira, né Que chama uma parada e chama outro mecânico, velho Pô, você chama dois mecânicos, velho Fica difícil, hein Eu tinha passado por ele Porra Retardado Sorte que é do exército já Vazei dali pra não reclamar muito Também não sou burro, né, mano É, mas eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deu pra recuperar um pouquinho do dinheiro Na próxima a gente continua, demorou? Então valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau